A tarifa social foi criada em 2002. Pessoas que fazem parte desse benefício recebem descontos nas contas por serem baixa renda. Mesmo assim, durante o período de pandemia, algumas pessoas não têm conseguido fazer o pagamento dessas dívidas. Até o final de setembro, essas pessoas não podem ter o seu fornecimento de energia suspenso. Os consumidores que são cadastrados no Cadastro Único e também fazem parte da tarifa social não poderão ter o fornecimento de energia suspensa até o dia 30 de setembro, por inadimplência. Caso algum consumidor que seja beneficiário da tarifa social venha ter a sua energia suspensa por inadimplência, ele pode estar entrando em contato com o PROCON, que a equipe de fiscalização vai se deslocar para verificar o que está acontecendo, até mesmo abrir uma reclamação administrativa junto ao PROCON. As empresas que prestam esse tipo de serviço, se não respeitarem essa regra, podem ter que arcar com multas e processos administrativos. A empresa terá a abertura de um processo administrativo para apuração de uma possível multa nos termos do artigo 5556 do Código de Defesa do Consumidor.